Em oração a Deus eu te pedia Ele o milagre fez, te deu a vida De ferramentas ou sua mãe eu Então você nasceu tão linda Querida, saiba que a todo momento Seu pai e eu ficaremos atentos Pra proteger e te dar todo amor Pra um dia beija-flor poder voar Mas não esqueça que sempre estaremos O perto feito o vento que sopra os seus cabelos E se o mundo não te der moleza Levante é que a cabeça enfrenta os seus medos E mesmo assim se nada funcionar Sabe com quem pode contar E mesmo assim se nada funcionar Sabe com quem pode contar Em oração a Deus eu te pedia Ele o milagre fez, te deu a vida De ferramentas ou sua mãe eu Então você nasceu tão linda Querida, saiba que a todo momento Seu pai e eu ficaremos atentos Pra proteger e te dar todo amor Pra um dia beija-flor poder voar Mas não esqueça que sempre estaremos O perto feito o vento que sopra os seus cabelos E se o mundo não te der moleza E se o mundo não te der moleza E se o mundo não te der moleza Levante é que a cabeça enfrenta os seus medos E mesmo assim se nada funcionar Sabe com quem pode contar E mesmo assim se nada funcionar Mas não esqueça que sempre estaremos O perto feito o vento que sopra os seus cabelos E se o mundo não te der moleza Levante é que a cabeça enfrenta os seus medos E mesmo assim se nada funcionar Sabe com quem pode contar E mesmo assim se nada funcionar E mesmo assim se nada funcionar Sabe com quem pode contar